Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast Má Entrevista pela ESA TV. E hoje estou com um convidado muito especial, que é um amigo querido que mora no meu coração, que amo, o Geraldo Scarcelli, que é do Instituto Diferencer. Hoje a gente vai falar sobre uma terapia diferenciada, que é o DNA Connection. Interessante, vocês se interessaram? Interessante, Geraldo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Margareth. Boa noite a toda a audiência. Mais uma vez, uma gratidão também estar aqui junto a você, a equipe toda da ESA TV, falando com todas estas pessoas, possibilitando, assim, trazer talvez algum esclarecimento, uma visão diferente da visão normal que todo mundo está vivenciando aí no cotidiano. e trazendo esse tema, falando sobre DNA Connection, né? Que é, sim, um protocolo terapêutico bastante interessante, que tem se mostrado de uma forma muito eficiente na solução de grandes transtornos, problemas e situações as quais a humanidade toda está passando, né? É, porque depois de uma pandemia, né? Fica em casa e a volta é complicado, na geral, das coisas. É bastante complexo, né? E essas retomadas trouxeram também outras questões que, até então, elas estavam obscuras para a grande maioria. Sim. E todos nós fomos expostos aí a estas condições aí do que a pandemia nos ofereceu. Muitas pessoas amigas deixaram, né? Exato, muitas perdas. É, muitas perdas, muitas mortes precoces, prematuras e isso tudo fica marcado geneticamente em todos nós. Então, quando falo de DNA, nós vamos até chegar num ponto para falar de transpessoalidade, transgeracionalidade. E isso também tem a ver que quando nós olharmos daqui para o nosso futuro, né? Vamos dizer, 50 anos, 100 anos, talvez não estejamos mais aqui. Mas essa história, ela foi contada. Assim como tem essa história que veio antes de nós também. Exato. Então, quando falamos de DNA, nós vamos falar de uma forma prangente, não só das moléculas do DNA, mas sim de uma parte muito profunda que é o DNA Conexia espiritual. Eu achei muito interessante, por isso que eu te chamei aqui para falar um pouco para a gente, que é uma coisa assim, é diferente, eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez. Então, eu achei e falei assim, não, preciso levar o Geraldo lá para poder entender o que é esse DNA Conexia. Como que surgiu? Conta para a gente, Geraldo, essa terapia inovadora, né? Como eu estou há bastante tempo dentro deste curso de vida terapêutica, naturalmente nós nos deparamos aí com grandes mestres, grandes professores, várias formações. Então, o DNA Conexia, ele é uma junção de várias terapias. Então, quando eu falo terapias, significa que há várias abordagens terapêuticas, das quais eu tenho a formação prática e também vivencial. Então, todas essas terapias que eu vivenciei, que eu pratiquei, que eu estudo, me foi trazendo uma condição de fazer essa nomenclatura, DNA Conexia, tá? Então, aí nós temos inúmeras e inúmeras bases científicas, bases terapêuticas que trazem. Então, o DNA Conexia, ele trouxe exatamente para mim, em 2001, quando a ciência desvelou ali todo o genoma humano, né? Sim. E já antes disso havia muitas ciências, muitos estudos, onde estava trazendo a clareza, assim, o que é o nosso traço genético, o que é o nosso DNA? E aí nós entendemos, né, que o DNA, tudo aquilo que foi classificado, tudo aquilo que foi feito no genoma, em todos os estudos, é só 3% de uma cadeia de molécula. E aí, profundamente, 97%, né, desse DNA, a própria ciência dizia, é um DNA aleatório, por não compreender ainda o que residia naquele campo. Sim. E então, aí nós entendemos isso, que esse DNA aleatório, na verdade, é o DNA divino, né? Imagina Deus aí, na sua grandeza, deixar algo aleatório em nós, né? Então, essa é a base da qual eu desenvolvo os estudos, que são frequentes, que é exatamente nesse DNA espiritual. E é disso que a gente vai falar um pouquinho mais, né, Margarete? Que coisa incrível, você sempre inovando, né, Geraldo? Sempre procurando melhorar as terapias para trazer para a gente, sempre pensando no bem-estar dos seus clientes, dos amigos que passam pelo Diferencer, né? Sim, sim. O Instituto Diferencer, ele tem essa proposta, realmente, de trazer um diferencial, não para mim, como terapeuta, mas um diferencial proposto para as pessoas que se permitem se conhecer, se autodesenvolver através das nossas metodologias. Então, o DNA Connection é uma das abordagens, né, que nós temos dentro de todo o compêndio terapêutico que nós oferecemos através do Instituto Diferencer. Abordagens distintas, né, que eu faço as terapias, outras distintas, que é a Cláudia que faz, né? Exato. Mas, é assim, a busca, ela é uma busca também tomada por uma força espiritual, não é só uma vontade minha. Isso realmente tem muito a ver com o propósito, com a missão de vida, que é sempre estar buscando. Buscando, aprimorando, estudando, desenvolvendo, incansavelmente sobre o animismo e sobre o psiquismo humano. Geraldo, como que surgiu esse nome e o formato e como que é o funcionamento desse DNA Connection? Porque é a primeira vez que eu ouvi falar, tipo assim, eu conheço várias terapias e tal, mas essa realmente é surpreendente. É, a nomenclatura, né, o DNA Connection surgiu exatamente nesse fato. Quando eu penso o DNA, significa que eu estou trazendo uma possibilidade transgeracional, que é essa carga genômica, genética, promossômica, mas 97% disso é uma carga transpessoal. E a transpessoalidade, ela é no tocante de que aquilo que está além da nossa razão, ou seja, nós estamos falando de contextos espirituais sem religiosidade. Então, essa foi a base, né? Agora, como desenvolver isso? Aí foi as técnicas, usando várias ferramentas terapêuticas de formações. Aí eu vou trazendo tudo isso para um contexto. Então, aqui eu trago captação, eu trago alinhamento, eu trago cromoterapia, eu trago apometria, eu trago hipnose clínica, hipnose regressiva. São vários contextos técnicos de terapias que daí formatam o DNA Connection. Interessante, interessante mesmo. Vou fazer uma pergunta fora do roteiro. Seguinte, eu acho que eu já fiz esse DNA Connection, não tenho certeza. No começo que você me convidou, eu fui lá e eu não tenho certeza se é esse DNA Connection. Não era o DNA Connection que ainda era bastante, não precoce, mas era o início, né? Então, há quatro anos atrás, nós iniciamos com terapias que já eu estava avançando nessa abordagem. Exato. Mas ela não tinha essa nomenclatura, ela era uma terapia que eu falava uma terapia de leitura de campo. Ah, entendi. Então, essa terapia, nós abordávamos ela com um contexto diferente que daí foi necessário eu também ingressar em novas formações, buscar mais pesquisas para daí formatar. Então, eu uni esse contexto para daí trazer essa nomenclatura. Porque essa que eu fiz era só uma parte dessa terapia de hoje, né? Sim, sim. E você falou que engloba outras, um conjunto de... Exato. Nesse início, né, que ela não tinha esse nome, era só uma terapia, eu chamava ela de desdobramento. Uma terapia de desdobramento, né? E com essa terapia do desdobramento, ainda com algumas técnicas, elas já davam alcance, elas já davam uma visão. E aí foi aprimorando, né? Daí nós fomos juntando todos esses aprendizados, conhecimentos práticos, vivenciados também, para daí formatar e trazer essa técnica, né? Então, eu falo assim que é uma técnica. Agora, como que ela funciona? Sim. Ela funciona com uma base muito parecida com o que nós estamos vivendo aqui. Todos nós somos seres eletromagnéticos, né? Exato. Então, quando olhamos para mim, para você, para você que nos ouve, para você que está... Que a nossa voz, o nosso vídeo está, a nossa imagem chegando até você, tudo isso passa por eletromagnetismo através das correntes, né? De vibração sonora, do áudio, né? Do vídeo. Tudo isso são formações de ondas. E é isso que nós somos compostos também, corpo, alma e espírito. Então, nós somos seres vibracionais. E nesse contexto de sermos vibracionais e sermos eletromagnéticos, significa que nós emitimos e nós recebemos. Então, aí é onde entra o funcionamento. Eu trabalho com uma outra colega, terapeuta, porque eu preciso, né, antes eu só fazia o desdobramento direto, hoje eu preciso fazer a captação desse conteúdo com uma sensitiva, para que daí ela faça uma parte da leitura e eu trabalhe com todas as energias. Sim. Então, nós trabalhamos em dupla nesta terapia, para que possamos acessar, daí sim, muito mais sobre o campo. E como isso acontece? Porque nós somos eletromagnéticos, né? Então, eu acesso o campo da emissão da pessoa. Que coisa interessante. E isso não é invasão, porque todos nós temos isso com a nossa natureza. Sim. Agora mesmo, nesse ambiente, nós não temos uma noção clara, mas há milhares e milhares de frequências, de ondas de radiofrequência ao nosso entorno. Há também milhares e milhares de frequências de contextos de consciências energéticas espirituais. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos envoltos em muita energia. E é sobre essas leituras. Então, não existe um aparelho que detecta isso, mas existem os aparelhos, por exemplo, que detectam as ondas cerebrais. Um eletroencefalograma, né? Sim, sim. Então, ele vai captar ondas, né? Ondas elétricas. O eletrocardiograma vai captar as ondas eletromagnéticas. E é disso que nós somos formados. Então, tomar consciência disso foi como receber, não uma canalização, mas uma inspiração de que haveria uma necessidade de aprimorar uma metodologia. Então, não é o Geraldo que está criando. O Geraldo está sistematizando algo diante das minhas observações, da minha prática clínica, e aí sim, dando um formato para tudo isso, né? Que se nós olharmos ao nosso entorno, um carro, ele é composto de várias peças, né? Sim. Então, precisa de muita coisa para chegar... São matérias, né? Isso. E para fazer as técnicas também, eu preciso buscar muita fundamentação, muita pesquisa, muito estudo, trazendo técnicas, desenvolvendo técnicas para poder fazer o trabalho. Então, o nascer e o funcionamento está nessas bases. Que coisa incrível, porque às vezes as pessoas se sentem assim e falam assim, nossa, mas será porque eu não vejo, né? É que nem você falou, tem moléculas, assim, coisas espirituais que a gente não vê, mas com essa terapia você consegue captar. Isso, exatamente. Esse é o nome, nós fazemos a captação. E nós temos em nosso cérebro, né? Então, a materialidade do nosso corpo, nosso cérebro físico, ele tem uma glândula entre eles que se chama glândula pineal. Essa glândula pineal, o homem copiou para fazer o Wi-Fi, porque essa glândula pineal, ela é endócrina e ela é exógena. Então, ela traz uma faculdade fenomenológica. Então, quando nós falamos de sexto sentido, quando nós fechamos os nossos olhos para interiorizar, para conectar com o Altíssimo, conectar com o mundo espiritual, nós acionamos, daí, intencionalmente, essa antena de Wi-Fi. E quando nós estamos em terapia, principalmente, nós estamos acessando essa faculdade fenomenológica. E é isso que desenvolve o trabalho do DNA. Que coisa incrível, hein? Incrível mesmo. E os fundamentos deles? Os fundamentos, ela tem essa base da ciência, né? Quando fala em captação psíquica, nós falamos, aí, desde a década de 50, onde já se fazia leitura de eletromagnetismo em hospitais. Quando nós falamos de apometria, aí, na década de 80, também começou a desenvolver ferramentas para trabalhar essas condições de manifestações espirituais. É que tudo é muito novo, né? Quando a gente olha para muitas técnicas, nós falamos, aí, a psicanálise em si mesmo é cento e poucos anos, né? Então, tudo é muito novo daquilo que diz respeito ao conjunto de uma obra literária para falar sobre psiquismo, sobre animismo e sobre contextos. Então, a busca é, assim, é um garimpar, realmente, informações, garimpar sobre técnicas, buscar com profundidade a fundamentação científica. A fundamentação científica é essa. Eu sou um ser eletromagnético. Então, eu interajo com o meio. Eu me relaciono com as pessoas através de um olhar. E, às vezes, é bastante simples, né? A gente anda pela rua, assim, e, de repente, sente uma simpatia por uma pessoa. Exato. Outras vezes, nem chega perto, mas sente uma antipatia. Antipatia. Então, tudo isso são interações de campo. E é esses campos que nós emitimos, e interagimos, que daí eu faço as leituras. Seria assim, eu senti a energia da pessoa, assim, uma energia boa. Eu falo, nossa, gostei dessa pessoa. Agora, energia ruim, opa! É. De verdade, todos nós somos terapeutas em níveis diferentes. Nós somos, muitas vezes, terapeutas em níveis conscientes ou em nível inconsciente. Então, todos nós temos essa fenomenologia que está fora dos cinco sentidos. Então, todos nós podemos interagir com qualquer pessoa. É que o mundo materialista nos tira tudo isso de nós. Exato. E os dias de hoje está muito mais materialista, com muita internet, muito, né? Por isso, tantas doenças aí, nesse último século, né? Se nós pegarmos nas últimas décadas, aí, quantas coisas estão acontecendo. E é essa interação de não compreender. Então, as pessoas, elas vão vivendo e vão interagindo e vão adoecendo no meio. Exatamente. Tem muita, por causa da pandemia, muita gente ficou em casa, ficou preso, deu muita depressão, desequilíbrio. E existe também, as pessoas também têm aquele, como se diz, aquela pergunta, quem sou eu? Para onde eu vou? Existe, às vezes, bate essa insegurança, né? Uma pós-pandemia. Sim, mas quando a pergunta vem assim, quem sou eu de verdade, né? Se houver essa consciência que eu sou um ser, um ser, todos nós iguais. Um ser que tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito, né? Então, a consideração que eu trago de consciência, sim, existe uma única vida, que é a vida do espírito, e esse é eterno. Mas existem várias e várias experiências que nós vamos passando para a própria evolução. E a cada experiência, chamada uma existência, nós ganhamos ou perdemos em conhecimento, em evolução. Então, não é um acaso que nós estamos todos aqui, né? É 200 anos depois daquela outra pandemia, né? Sim. Da gripe espanhola. Da gripe espanhola. Então, olha só, 200 anos atrás, aconteceu algo muito marcante. E se nós formos buscar na história, estudar, quem eram todas aquelas pessoas, as que se salvaram, as que morreram? Aí, no contexto da minha observação, é, muitos daqueles somos nós no presente. Reencarnamos. Isso. E quando fala reencarnar, daí tem esse cunho onde as pessoas ficam preocupadas, né? Reencarnar quer dizer o quê? Que o meu espírito, a minha alma, novamente, tomou um corpo, eu tenho novamente um veículo para transitar na densidade do planeta Terra. Exato. Bom, Geraldo, essa terapia sua, que nem você falou de espírito, reencarnação, você está trabalhando junto com os espíritos ali? Sim. Vamos considerar, sim. Todos nós somos espíritos. Sim. Nós dois aqui, né? E mais a equipe. Exato. E todo mundo que está nos ouvindo. Nós somos espíritos que estamos num planeta material. Então, nós estamos encarnados. Encarnados, exato. Ao nosso lado, em qualquer lugar, nós temos vários outros espíritos, centenas de milhares, mais do que sozinhos. Sim. Que estão desencarnados. Desencarnados seria o que não estão mais na matéria, para o pessoal de casa entender. Isso. É. Porém, quando eu falo do acesso das frequências do DNA Connection, quando a gente acessa uma frequência, é como sintonizar um link, né? Sim. As pessoas receberam um link para entrar no YouTube. Então, o link é um meio de acessar. Sim. Então, é um meio de conexão. Os meios de links que eu faço com as ferramentas que tenho, eu vou conectar aquilo que está passando exatamente naquela hora no canal da pessoa. Então, a pessoa chega com determinado tipo de distúrbio, né? Um determinado tipo de preocupação. E aí, nós vamos trabalhar o quê? Quando eu acesso através daquele link, eu entro juntamente com a minha colega, né? A sensitiva, num processo investigativo. Então, o que eu estou investigando? Eu preciso investigar uma história. E aí, quando nós abrimos essa frequência, eventualmente, sim, vem espíritos, né? Porque cada uma das nossas existências, nós formamos uma personalidade. Que coisa interessante esse trabalho junto com os espíritos, junto também, junto com a sensitiva, né? Sim. Porém, há uma diferença, né? As pessoas perguntam, Jodo, mas você está trabalhando com o espiritismo? Não. O espiritismo, o respeito, o estudo, Sim. E é muito bonito tudo aquilo que Kardec e tudo aquilo que o espiritismo em si desenvolve para o bem da humanidade. Porém, no centro espírita, é uma função mediúnica de incorporação. Sim. Eu não trabalho com a incorporação. Nós trabalhamos com o acesso de campo por captação e magnetismo. É diferente. É uma outra força, é uma outra circunstância, né? Que interessante. E aí entra o detalhe que, muitas vezes, as pessoas falam assim, Jodo, mas você conversa com o espírito? Sim. O espírito, para manifestar, ele tem que tomar o corpo, né? Sim. E, às vezes, as pessoas, não eu e a minha colega, mas os clientes chegam, muitas vezes, e eles fazem incorporações. Muitas vezes, eu tenho que dialogar ali com o espírito que está incorporando, que daí nós chamamos de espírito obsessor. Incorpora no cliente. Sim, muitas vezes. Muitas vezes, assim, é muito frequente. E o que eu vou fazer com esse espírito que ele traz? Eu tenho que ajudar esse espírito. Sim, com certeza. Diferente daí do que a gente escuta falar assim, né? Religiosamente, ah, tem que mandar esses demônios embora. Não, gente. São consciências energéticas e espirituais que, na maioria das vezes, na maioria, estão perdidos numa ilusão. Outras vezes, sim, estão junto com aquela pessoa, porque são desafetos um do outro. Sim, às vezes, são obsessores que querem se vingar daquela pessoa. Às vezes, a pessoa nem sabe que está com aquilo lá e passa... Mas ela passa pelas manifestações. Aí, a sintomatologia é dela. Então, aí, muitas coisas, né? Que a gente vai falando ao longo aqui desse bate-papo vai trazer essa elucidação. Então, o processo mais profundo da terapia de DNA é... A pessoa, ela vai chegar com as demandas, com as queixas dela, naturalmente, né? E aí, eu tenho que ter essa vontade, um destemor, porque eu nunca sei o que eu vou me encontrar. Você pode citar algum tipo de queixa? Seria o quê? Depressão? Sim, depressão é uma coisa comum. Vamos falar, por exemplo, de algumas questões relacionadas à sexualidade. Relacionado à sexualidade, às vezes, a pessoa, ela sente que ela está com uma influência, né? Tem pessoas que são héteros, tanto homem quanto mulher, mas tem uma inclinação de percepção pelo sexo homo, né? Sim. E aí, as pessoas começam a se perturbar com isso. E aí, muitas vezes, o que acontece? Elas se entregam a isso, né? Outras vezes, a pessoa, ela já tem uma definição desde criança, que já vem convicta também da sua preferência sexual. Sim. Então, tudo isso, a gente vai estar trabalhando para realmente trazer o esclarecimento. Muitas vezes, acontece que existem mudanças de polaridades. Então, como espíritos, nós não temos sexo. Sim. Mas, como personalidade encarnada, nós adquirimos, pela nossa vontade, um sexo. Então, há muitas, muitas vivências que a pessoa passou na polaridade feminina. E aí, ela reencarna com a intenção de encarnar numa polaridade masculina. E ela, encarnada numa polaridade masculina, vem dentro desse DNA espiritual, inúmeras e inúmeras vidas, onde tinha somente uma vivência feminina. Então, até que haja esse movimento dessa mudança total de polaridade, porque a única polaridade que mudou foi a exposição de um corpo, de feminino para masculino. Mas, o contexto que está nesta personalidade, né? Aí, quando a gente vai abrir a frequência, muitas vezes, tem uma personalidade de uma mulher. Então, nós estamos trabalhando com um homem, abrimos a frequência a uma mulher. E ela nem sabe que ela decidiu ser homem. Então, nós temos que levar a investigação e ao esclarecimento. Esclarecer para ela poder seguir o caminho dela, da escolha dela. É, porque, assim, uma personalidade, por isso a gente, nós somos muitos eus, tá? Sim. Então, o eu sozinho aqui tem milhões e milhões de eus dentro de mim, dentro de você. Então, uma personalidade de uma vida passada, ela vai influenciar como aqui? Então, a pessoa, ela pode ter um único pensamento de olhar para uma pessoa e se interessar. Ela já engatilhou aquela energia daquela personalidade e acopla. Aí, ela começa a viver pela vontade da personalidade, que não aceita que hoje você está aqui como homem, quer continuar como mulher. E aí, vai ter uma preferência sexual. Exato. Então, isso é bastante complexo, mas são casos que, quando a gente vai trabalhando, nós temos esse tipo de terror, né? Outras questões que são, assim, bastante procuradas, são exatamente de pessoas que têm percepções extrasensoriais. Pessoas que são chamadas de esquizofrênicas, por exemplo, né? Pessoas de volta, ouve vozes, né? Conversa com espíritos. Então, tudo isso são faculdades fenomenológicas. E, quando a gente vai trabalhar tudo isso, durante muitas existências, essa pessoa negou a própria mediunidade em trabalho de si mesma e trabalho do próximo. Porque, quando ela sente esses fenômenos, ela tem uma sensibilidade muito aberta. Sim, aí já é um nível de mediunidade, já é acima da sensibilidade, porque nem todo médio é sensitivo e nem todo sensitivo é médio. São questões bem distintas acima da outra, né? E, às vezes, a pessoa nem sabe, não tem nem conhecimento nessa vida disso daí e sofre com isso. Sofre. Sensitivos todos nós somos, médio nem todos nós somos. Exatamente, verdade. Então, são duas coisas, assim, que parecem similares, mas são bem distintas, né? Parece que caminham juntos, mas são, é, realmente totalmente diferentes. Vou dar uma pausinha para o Geraldo tomar uma aguinha. Vamos tomar uma aguinha. Vou ver o pessoal que está entrando aqui, ó. O Sr. Humberto, minha tá aqui lá de São Paulo, você está assistindo. O Ed Oliveira mandou boa noite, parabéns pelo programa, desejo muito sucesso. Ana Cláudia mandou boa noite, que ela está assistindo lá no Diferença, que hoje ela não pôde vir, né, Geraldo? Porque ela teve um compromisso de última hora, mas fica para uma próxima vez. Um presente em energia junto a nós. Exatamente, pessoalmente. Fico com uma próxima você ver aqui, porque ela tem um tema, ela comentou comigo sobre o mapa do nascimento. É muito interessante. Gente, é incrível isso. Por isso eu falei, né, o Instituto Diferença, a cada dia nós aprimoramos e buscamos mais e mais técnicas, mais e mais ferramentas para trazer exatamente, né, às pessoas uma possibilidade de ter um olhar diferente para a sua existência. Então, quando tem esse despertar, por isso a gente se diz sempre, né, que nós queremos ser uma luz para aqueles que estão adormecidos, um farol para aqueles que já estão despertos, porque realmente nós temos e vivemos sempre na busca de aprimoramentos, de integração, de trazer cada vez mais, eu não diria novidades, mas ferramentas extremamente funcionais para a gente desenvolver os trabalhos. Que coisa incrível, viu? Que nem a gente comentou aqui, é só para reforçar, que essa terapia, ela vê as vidas passadas, né, Geraldo? Que você comentou que pega de uma vida anterior. Comenta mais sobre isso daí para a gente, para o pessoal em casa entender melhor. Vamos lá, né? Então, eu vou trazer uma problemática que é corriqueira, que a gente falando através das problemáticas, a gente vai encontrar uma situação. Fala-se de fibromialgia, né? Fala-se de dores, fantasmas, dores que a pessoa vai recorrentemente ao médico e não consegue, através de diagnósticos clínicos, seja ele, imagem ou qualquer outra possibilidade, nunca consegue identificar de onde vem. Então, vamos falar no que nós dissemos no início. Se nós somos corpo, alma e espírito, naturalmente, a face mais grosseira daquilo que nós somos, que é a nossa matéria, naturalmente, ela vai sofrer. E aí ela sofre do quê? De uma psicosomatização, de um psiquismo que daí está conectado às vidas passadas. Aí a gente começa a abrir a frequência. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela sofreu enforcamentos, né? Ela tirou a própria vida. Essa pessoa, ela lutou em guerras, né? A personalidade. Então, nós sempre vamos estar olhando para o passado. Mas não é o passado dessa pessoa encarnada. Não é o ou, a pessoa de hoje. É esse espírito com muitas experiências vivenciadas. Aí nós vamos abrindo frequência. E aí chegamos a um ponto onde essa pessoa era um malfeitor. Onde ela fazia torturas com as pessoas. E aí ela vem, muitas vezes, nessa vida, né? Daí, diante do seu desejo de evoluir, esta personalidade, ela vem aqui e começa a sofrer. E vai buscando, buscando, buscando e não encontra soluções. Toma remédio, remédio, remédio e nunca assar as suas dores. Nunca se tem um diagnóstico fechado. Porém, através desse contexto terapêutico, nós vamos fazer o quê? Uma arqueologia. Por isso é um processo profundo de investigação. Então, cada fragmento, né? Cada situação relatada, nós vamos buscando. E aí, muitas vezes, abrimos uma frequência de uma vida. Detectamos uma parte daquilo que se manifesta. Aí vamos abrindo outra frequência. E, às vezes, tem que, para resolver uma situação como essa, na mesma terapia, vai fazendo a regressão do espírito para voltar em vidas passadas dele mesmo, para entender qual é a situação. Qual foi o ponto mais forte ali que causou a origem mesmo? Só para relatar, recentemente, eu tive uma questão de uma jovem. Essa jovem, ela com dores lancinantes, abdominais e dores nas costas. Eu perguntava a ela assim, mas o que você sente, né? Ela, olha, parece que eu estou sentindo que está tirando o meu ventre. Parece que eu estou sentindo que está entrando espadas nas minhas costas, né? Aí vamos abrir a frequência. Nós chegamos a um ponto onde a primeira manifestação do abdômen era o quê? Ela estava fazendo aborto. Aí nós vamos investigar se há abortos voluntários ou involuntários. Nesse caso, era um aborto involuntário. Ela engravidou bastante jovem e aí os pais a amarraram. Então, ela sentia as dores da corda amarrada na barriga que era para expulsar o bebê. Nossa! Então, olha a dor que ficou impressa nesta alma e nesse espírito. Pregnada na alma, no perispírito. Mas ali ainda não era, porque quando nós estamos no trabalho ali da terapia, há muita sensibilidade, entendeu? Eu também sou extremamente sensitivo. Aí tem a visão, tem uma audição e eu tenho a movimentação dessa energia. E daí, observando que aquilo não era o todo, aí eu fui aprofundando, aprofundando. Para essa jovem, nesta vida, sofrer isso, houve uma outra causa, que estava numa outra vida, onde ela foi uma prostituta. E aí foi conectando. Nós abrimos cinco frequências de vidas. Ela fez 28 abortos voluntários. Que coisa incrível! Durante séculos de resistência, ela sempre foi fazendo aborto. Nessa vida que ela queria o filho, daí os pais não deixaram. E aí, o que aconteceu nessa história aqui da vida presente? Por que essa garota despertou isso nela? Porque ela estava namorando e o namorado disse, eu quero ter um filho com você. Nossa, foi como se fosse um gatilho! Exatamente, ativou um gatilho espiritual. Aí ela começou a acionar todas as vibrações. E aí veio todas essas, o que que estava espetando, querendo tirar o útero dela? Essas 28 crianças que ela abortou. Que estavam lá atrás e vai, 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 vai. Isso. Se juntou. Como uma cobrança. Então, era um formato de energia densa, que essas crianças, né? Naquele tempo foram jogadas em rios, em privadas. E olha o fim que tomou esses corpos dessas pequenas crianças. Sim, que são pequenas alminhas. Isso, mas tudo isso estava registrado lá no DNA dela. Entendeu? Que coisa incrível! Aí nós acessamos isso, então. Aí nós fomos desenvolvendo o trabalho, eu fiz. Aí tem todas as técnicas, todo o encaminhamento, toda a limpeza, né? É tanto espiritual quanto energética e também física. Dois dias depois, ela falou assim, minhas dores sumiram. Com uma sessão só, Geraldo? Com uma única sessão. Que coisa incrível! Não é o Geraldo, é a técnica, entende? Nós vamos fazer a condução. Sim, porque às vezes tem terapias que a pessoa precisa de uma, duas, três, né? Sim, sim. Mas vamos pegar que esse foi um caso pontual. Sim. Existem, por exemplo, como eu falei dessas outras questões relacionadas, né? A sexualidade ou a homossexualidade, a gente desenvolve mais. Já teve clientes que eu atendi por mais de um ano. Nós acessamos vidas de dois mil anos antes de Cristo. Nós acessamos vidas lá da época do Egito, do antigo Egito. Então, são as narrativas que a pessoa traz, né? É ali dentro daquela personalidade. Por isso, às vezes, as pessoas confundem. Mas você está trabalhando com o Espiritismo? Absolutamente. Eu sou espiritualista. O Espiritismo, o respeito, o gosto, o estudo muito, né? Bastante. Mas o Espiritismo acontece dentro do centro espírita. Sim. Dentro da casa espírita. É diferenciado. Que tem uma ajuda para a humanidade como poucas pessoas conhecem. Porém, muita gente taxa também como algo ruim. Exato. Mas é pela ignorância do não saber. Falta de conhecimento. Isso. Mas aí a gente respeita. É como essa técnica minha, né? Essa técnica também do DNA Connection, eu recebo pessoas de todas as religiões. Recentemente, também, recebi uma avózinha, né? Uma avó, dizendo assim, eu não sei mais o que eu faço com o meu neto de três anos. Se ele ouve a palavra não, ele sai correndo e bate a cabeça na parede. Hoje, dia só. É assim, é um anjinho. Eu falei, é um anjinho, né? Parece, né? Hoje. Hoje, nessa vida. Mas aí eu falei sobre o comportamento. E aí ela falou, não, é que me disseram que você tem um trabalho, que você faz, que ele é meio diferente, né? Aí eu até conversei com o meu marido, mas ele falou assim, que se fosse algo muito macumbento, muito coisa ruim assim, ele não queria que eu fizesse, não. E tem gente que não acredita em vidas passadas de forma alguma, não é, Geraldo? Como é que você trabalha com uma pessoa dessa? Aí nós conversamos, né? Então, sempre na ficha de anamnese, eu tenho lá um campo onde coloca a religião da pessoa. Porque, de acordo com a religião da pessoa, eu vou trazer para ela uma compreensão dentro do que ela já conhece dentro da própria crença. Então, uma pessoa, por exemplo, essa era católica, né? Sim. Então, aí eu trouxe dentro dela, daquilo que a própria igreja católica faz com os espíritos, né? Diante das suas práticas. Então, assim, condena o espiritismo, mas trabalha com o espiritismo com outras nomenclaturas. Exato. Então, aí eu vou explicando, né? Com muito amor, com muita carinha, a pessoa acaba entendendo. Pessoas evangélicas, pessoas da Umbanda, quem banda, quem anda bem. Então, eu atendo todo o público, eu não tenho nenhum tipo de religião que eu digo, eu não vou atender, né? Então, eu só faço essa pergunta para que eu faça uma adaptação das terminologias que eu vou aplicar. Para você poder seguir um caminho para poder trabalhar. E tem pessoas que falam assim, Geraldo, eu não acredito nada em vida passada. Eu não estou pedindo para você acreditar. Mas você até só fala que não acredita em espírito. É. Aí, eu digo assim, vá lá no cemitério, quando pergunta isso. Vá lá no cemitério e peça lá para um corpo se levantar. O corpo é só matéria. O que anima o corpo? Por isso que chama alma. A alma dá o ânimo. Então, nós temos a nossa alma, que é uma ânimo. Nós temos o nosso espírito, que não é que somos uma parte, né? Nós não fomos criados por Deus. Nós somos parte de Deus. Então, se nós somos espíritos, o que nós somos? Aí, muitas vezes, eu falo assim. É. Se você não acredita em espírito, você não acredita em energia. Não, não acredito nada em energia. Como é que essa energia, como é que acende uma lâmpada? Você vê a energia? Não. Você acredita em Deus? Sim. Você já viu Deus? Ou você acha que Deus é aquele barbudo que desenhar? Ah, você acredita em Jesus Cristo? Ou você acha que Jesus é aquele que desenhar? Então, você acredita. Você só não quer compreender de que nós somos muito além do que é corpo. Então, está lá. Jesus ensinou tantas coisas. Ele fala de reencarnação, de ressuscitação. Ele fala de espírito. Ele fala de alma. Ele fala de corpo. Mas, você tem que buscar. Por isso é assim, Margarete. As pessoas têm que estudar. Buscar o conhecimento. Então, quando eu falo do DNA, eu quebro em mim mesmo muitas crenças, muitos paradigmas que outrora eu tinha. Porque eu preciso me aprofundar. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, mas como é isso? Você vai acessar o DNA. Tem muita gente que fala, DNA, você tem que olhar no microscópio, tem que ir num laboratório, um cientista estudar as moléculas. Como é isso? O que seria? O DNA Connection é um DNA espiritual? Sim. E aí, vamos pegar, então, quando nós falamos de um DNA microscópico, um DNA genômico, né? Nós somos um biocomputador. As pessoas não fazem ideia disso, né? Porque nós somos autoprogramáveis. Olha só a divindade que existe em nós. Exatamente. Então, o homem, ele cria um computador e ele precisa de um programador. E tudo aquilo que nós conhecemos, né? É tudo de uma programação binária. O homem está trabalhando bastante com a inteligência artificial e o computador quântico. Que é para se assemelhar ao que nós somos. Porque só na nossa molécula de DNA são quatro. Então, nós somos biocomputador quaternários. Nós temos quatro ácidos que dá toda essa produção genômica em nós. Então, imagina a quantidade. Isso é só 3% do que nós somos como matéria. Imagina esse arsenal, esse campo quântico, esse registro acástico que nós temos de todas as nossas existências, né? Então, a pessoa dizer que não acredita em vidas passadas é uma coisa extremamente comum, né? Também sempre digo, olha, não tenho pretensão nenhuma de fazê-lo ou de tentar convencer, porque eu não trabalho de forma dogmática ou religiosa. Eu trabalho de forma espiritual, porque espiritual eu sou e você é. E aí, quando a gente vai trabalhar, porque a pessoa está cheia de perturbações que ela não entende, já foi para todos os lugares, já fez todo tipo de reza e nada acontece, aí a gente vai abrir a frequência. Aí ela diz assim, agora eu entendi. Nossa, Geraldo, seu trabalho é complicado, mas olha... Por isso requer, assim, profundidade, estudo, destemor, avançar nas técnicas, estudar, 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 estudar. Que muitas vezes, quando eu digo arqueologia, quando eu estou na terapia, eu estou naquele tempo vivendo aquilo com aquela personalidade, com a sensitiva e no tempo presente. Então, eu me desdobro em várias dimensões durante a terapia. Nossa, você é um cara fantástico, fantástico. Geraldo, SD pode ser feito só presencial, essa terapia? Não. Dá para fazer online? Tipo assim, a pessoa está lá em São Paulo, ela quer fazer. Sim. Com o advento da tecnologia e aquilo que a pandemia nos proporcionou, que é o distanciamento, também trouxe grandes benefícios. Olha só o que aconteceu na telemedicina, né? Quantos avanços nós tivemos na telemedicina. E aí, nós já fazíamos a terapia à distância antes, né? Então, a pessoa, onde quer que ela esteja, eu coloco uma câmera do celular em tempo real, ela fica assistindo a terapia, eu gravo o áudio da terapia, que é para preservar a imagem da minha colega de trabalho, e envio para a pessoa. E durante a própria terapia, a pessoa já vai tendo ali a elucidação. E naturalmente, depois da terapia, tanto presencial quanto à distância, naturalmente, eu faço as observações para que tenha mais compreensões. Então, aí nós abrimos como um podcast, né? Sim. Aí a pessoa vai me perguntando, eu vou esclarecendo as dúvidas e vou trazendo as orientações também. E isso tem trazido para as pessoas, assim, uma grandeza de compreensão muito bonita. A gente costuma olhar muito o lado ruim da pandemia, ficar em casa, ficar preso, tal, tal. Mas olha que coisa maravilhosa que a pandemia trouxe, que você acabou de falar. Que você consegue fazer as terapias, que as pessoas estão lá do outro lado do mundo, suponhamos. Sim, nós temos clientes aí de muitos estados brasileiros, de muitos países do mundo. Amanhã mesmo eu vou fazer com o Japão. Eu tenho quatro clientes no Japão, né? Aí sempre espera chegar na sexta-feira para daí fazer, que lá daí já é o sábado lá. Então, a gente trabalha bastante, assim, né? Para Nova Zelândia, para Inglaterra, Estados Unidos, para Itália. E é uma coisa incrível. Vou voltar na pergunta. Nas situações do DNA da terapia, você falou sobre a sexualidade, sobre as dores fantasmas, né? Que a fibromialgia também entra no... Ela tem muitas dores, né? Entra nisso. E em relação ao dinheiro? Sim, o dinheiro, ele é uma coisa bastante interessante também. Tem pessoas que ela tem capacidade de ganhar, mas não consegue nada multiplicar. Tem pessoas que não tem nenhuma capacidade, tem muitas oportunidades, mas não tem a capacidade de ganhar o dinheiro. E isso é um tema muito recorrente também, porque nós vivemos, né? Numa sociedade que exige, né? Uma sociedade materialista e exige de todos nós trabalharmos para termos dinheiro, para prover aquilo que nós precisamos e também para que possamos realizar os nossos sonhos, empresas se expandirem. Tudo depende do dinheiro. Porém, o dinheiro é uma energia. E aí, quando a gente pega, por exemplo, né? Recentemente, trabalhando também com uma pessoa, a situação dela é assim. Eu consigo, né? Eu sei que eu posso, mas quanto mais perto eu chego, mais o dinheiro foge de mim. Parece que escapa. Aí a gente vai trabalhando, vai abrindo a frequência. É claro, né? A gente nunca consegue trazer tudo de uma única vez, né? Sim. Mas nesse caso específico, quando nós abrimos essa frequência, nós acessamos um ponto onde essa pessoa era extremamente rica. Ela acessou uma vida passada em um castelo. Que interessante. Mas era muito jovem. Mas tinha uma arrogância, uma prepotência, que daí maltratava os vassalos, os serviçais. E toda essa narrativa ia sendo apresentada, né? Pobre, vocês são sem vergonha, né? Fazia as mulheres fazerem sexo oral nele, porque ele era o poderoso, né? Fazia as pessoas trazerem a comida, darem comida na boca. Então, ele era um jovem que, naquela época, ele tinha tudo. Porém, ele era muito apegado na matéria, porque o dinheiro podia dar tudo o que ele precisava. Porém, ele já pesava quase 200 quilos. Nossa! Ele era mórbido. E aí, acabou morrendo muito jovem. E ficou preso ao corpo, porque quando ele teve a consciência da morte do corpo físico, disse, cadê o dinheiro que não resolvesse a situação? E aí, começou a amaldiçoar o dinheiro. Aí, amaldiçoou o dinheiro naquele tempo. Então, o dinheiro ficou para ele o quê? Algo amaldiçoado, porque não salvou. Aí, nessa existência aqui, como que isso vai defragando esses gatilhos? Aí, está nessa existência. Ele passa pelas situações que ele sabe que pode acessar, pode ter o dinheiro. O dinheiro trabalha, é um grande profissional, porém, o seu pensamento de medo no dinheiro. O pensamento assim, eu falei, se você tivesse hoje 100 milhões, eu não sei, eu ia mandar muita gente para aquele lugar. Ele ia despertar o quê de novo? Arrogância. Isso. Então, aquela memória daquela existência, prepotência, arrogância, continuava nele. Vinculado com ele nessa vida. Isso, num link. Então, só dele pensar que pudesse ter muito dinheiro, ele ia defragar, não mais ele, mas aquela personalidade em ação. Só que ele já tinha esse diálogo interno. Como é que ele vai acessar o dinheiro? Se tem uma força energética dentro dele, que diz respeito ao passado dele, não é mais ele, mas que está nessa perturbação. Isso é uma personalidade. Aí a gente vai trabalhar essa personalidade, vai levá-la a observar o nível de influência que ela está provocando aqui no encarnado, vai levá-la a perceber o mal que está fazendo para si mesmo. E aí, naturalmente, nós temos todo o amparo espiritual para desenvolvermos com as técnicas, esses procedimentos, como eu digo, e aí a gente vai trazendo a paz. E aí essa pessoa começa a ter o quê? Uma mudança da forma de olhar o dinheiro. E aí, naturalmente, quando olha para o dinheiro, então nós estamos no começo de um trabalho, mas na segunda sessão ele falou assim, você sabia que a hora que eu peguei o dinheiro na mão, eu até ofereci para uma pessoa que precisava mais do que eu? Como estava frio, né, e ele viaja, ele falou assim, eu fui almoçado e eu vi que uma pessoa precisava mais do que eu daquele dia. Daí eu comprei o almoço e dei para a pessoa e segui meu caminho. Olha só a mudança que transformou ele. Que coisa incrível, se ele não tivesse mudado, ele não estava nem aí, né? Isso, mas ele começou a perceber. Aí começou a perceber e começou a... Isso, aí a gente vai trabalhando o quê? Agora outras coisas. Porque se eu passar, né, eu mesmo, Geraldo, eu faço terapia praticamente todo mês. Então, para mim, eu sei da importância dessas terapias. E aí, naturalmente, eu faço com um professor meu. Sim. Então, a cada terapia eu vou evoluindo espiritualmente. Então, eu aplico verdadeiramente, não é exatamente essa técnica, mas eu aplico tudo aquilo que eu vivo. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas é fácil fazer essas terapias? É claro que não. Se não houver uma dedicação, se não houver aí uma busca muito profunda, formações, cursos, né, profundos, o entendimento, a prática constante, mas principalmente você passar por essas terapias, você não consegue alcançar. Do seu comprometimento, né, Geraldo. Porque daí não consegue alcançar que são situações, assim, de narrativas, né, que são, assim, inenarráveis muitas coisas, né. Às vezes nós estamos dentro da terapia, eu estou lá com o desdobrar, né, ali daquela questão do cliente na sensitiva, o cliente acaba recebendo uma incorporação, aí eu tenho que trabalhar o espírito que está nele aqui, trabalhar a personalidade dele e trabalhar ele. E se houver o receio e o medo? E se eu não souber entender o que que significa essas energias? E tem energias que são desafiadoras, que elas também querem me invalidar, querem brigar comigo. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo uma condição para que essa pessoa tenha luz. Exatamente. E aí tem obsessores, né. E os obsessores tem alguns que não querem. Não querem, daí eles trabalham, é, mas a gente tem. O amparo e tem aí a possibilidade de uma forma muito amorosa, consegue trazer um pouco de luz para eles também. Que coisa linda, maravilhosa. Enquanto o Geraldo toma uma aguinha aqui, vou ver o pessoal que está mandando boa noite aqui. A Micaela e o Berto Portid mandou boa noite. O Silênio Tonelo aqui mandou boa noite, isso que está ligadinho. Vou fazer uma pausinha. Enquanto o Geraldo bebe água, vou falar sobre o Silênio. O Silênio, ele tem uma web rádio aqui em Arapongas. que é a Web Rádio Top Brasil, que fica ali na Rua Tovaçu. É anexo ao Móveis S.A., que é uma loja de móveis. E o Silênio, ele tem uma programação lá de rádio, que é Rádio Top, é, Rádio Web Top Brasil. Que tem a Cormã, que é a Rádio Top Mix Digital de Nova Andradinho, na Mato Grosso do Sul. E o Silênio tem um programa, momentos de fé, toda segunda-feira às 19 horas. É muito lindo ele falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre boas energias para todo mundo. E aos sábados ele também tem um programa, que é o Top Brasil, começa às 16 horas. Que aí é um programa mais light, mais de música. E tem o Édio Oliveira, que está aqui com a gente assistindo. Ele também tem um programa, que se chama Mensagem dos Dias, Todos os Dias. Inclusive, ele mandou uma mensagem aqui para mim. Quando o Geraldo dá uma descansadinha aqui, eu vou ler a mensagem do Édio para esse dia de hoje. Olha só. Mensagem do Édio Oliveira. Muitas vezes, os ventos que nos sopram são ocasionados pela inquietação de nosso coração. Pelo medo e dúvida que rodeiam nossa mente e coração. Tudo tem que estar bem para ficar bem. O coração inquieto não cria esperança. A alma, com medo, não gera confiança. E as dúvidas esmagam a fé. É preciso ser mais forte que os ventos, para que eles não nos derrubem. Para que, quando eles chegarem, nos encontrem firmes. Quando confiamos e entregamos tudo a Deus, tudo muda. O que for para ser, será. Até os ventos contrários passam a soprar ao nosso favor. Olha que mensagem que veio. Maravilha, maravilha. Calha, Geraldo, que ele fala assim. Os ventos nos sopram. Muitas vezes, os ventos que nos sopram são ocasionados pela inquietação do nosso coração. As perturbações. Exatamente. Olha como que veio a calhar. E tem uma pessoa assim. A alma, com medo, não gera confiança. Sim. E quando fala dos ventos que sopram, né? O sopro divino é o ar, é o vento. E esse ar, desse vento, ele está aqui desde que foi gerado o mundo. Então, tudo isso está sintetizado e materializado nisso que é invisível, que também é o ar. Que coisa, viu? Como que a mensagem veio a calhar para o dia de hoje. Tem uma situação, que são vistas aqui, que eu queria perguntar para você, que tem crianças que ficam no quarto com jogos, que não vivem a vida, porque hoje tem muito disso, né? Sim. Realmente, isso está mais alarmante e mais assustador do que possa se imaginar. Com a naturalidade do que a pandemia trouxe, as crianças foram as primeiras afestadas, porque elas saíram das escolas. Saindo da escola, elas perderam a grande parte da sua socialização. E aí elas tiveram o advento de que tinha que fazer o estudo através das mídias sociais. Mas a criança, ela não quer mídia social para estudar, ela quer para jogar. Então, já começou a dar muitos conflitos lá atrás, onde as crianças não conseguiam cumprir as grades curriculares. Então, as crianças começaram a se isolar nos quartos, né? Sim. Esse isolamento fez com que, não tendo os recursos adequados, foi se passando o tempo. Eu tenho crianças, jovens e até adultos, né? Que estão hoje sequestrados dentro dos próprios quartos. E esse sequestro é pela tecnologia, pelos jogos, pela pornografia, por tudo aquilo que é jogado, assim, na mídia social sem nenhum filtro. E muitos jogos incitam a violência, né? Sim. E aí é onde entra aqui o DNA novamente, quando a gente vai abrir uma frequência. Então, essa criança, esse jovem, ele já está o quê? Dentro de uma egrégora afim. Então, quando elas são dotadas de estar assistindo esses jogos de violência, o que passa na mente dessa criança? E ela só vai, por afinidade, por vibração, se associar a espíritos também violentos. Então, as crianças começam a se tornar violentos com a mãe, violentos com o pai, violentos com o irmão. Vão ficando dentro do quarto, vão ficando com aparência, assim, ruim, vão emagrecendo, vão ficando branco. Eles não começam, assim, mais sentir o gosto pela vida. E muitos daí são internados involuntariamente, outros voluntariamente. E isso está muito acentuado. É que essas coisas quase não se divulgam, mas a gente se depara com essa situação de sofrimento dos pais ali, muito grande. Então, nessa questão também, é pura afinidade. Então, vamos lá. Se nós não tomarmos cuidados, né? Então, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Tu és, exato. Orar e vigiar. Então, opa, olhe aonde você vai. Vigie, porque o inimigo vai chegar. Onde é que está o inimigo, né? O inimigo está dentro, o inimigo está ao lado, o inimigo sou eu mesmo. São os meus próprios eus de vidas passadas, de personalidades. Porque nem sempre nós fomos bonzinhos. Nós também já praticamos em existências, aí eu chamo em vidas sucessivas, existências pretéritas, questões que ficaram em aberto. Exato. De vidas passadas. Às vezes você traizou, você não sabe o que está acontecendo, mas é aquela influência da vida passada que está ali, você precisa ressignificar. Por isso os muitos eus, por isso a metodologia, por isso o DNA Connection dá esse alcance terapêutico. Então, eu digo assim para as pessoas, nós vamos trabalhar de uma forma espiritualista, não religiosa, mas nós vamos acessar conteúdos que as religiões nomenclaturam ou dizem de outra forma. Então, esteja aberto simplesmente a compreender sobre aquilo que passa sobre você. E aí as pessoas falam, nossa Geraldo, mas tudo isso aí é o que está acontecendo comigo, né? Falo, é claro, é você que está aqui representado, é você que faz parte dessa personalidade, é o seu campo que nós estamos interagindo e estamos trabalhando. Então, terapêuticamente, eu estou junto com a pessoa e ela está junto comigo. Então, essa é a sinergia que a gente cria dentro da terapia. Que coisa incrível. Eu só quero fazer uma pergunta fora do DNA Connection. E a constelação sistêmica, quando volta? Presencial. Estou sentindo falta. Nós conseguimos já nessa semana passada um local, né? E agora só precisamos organizar para iniciar. Então, nós vamos anunciar. Que data? Já decidimos que vai ser de terça-feira. Ai, que benção. Terça-feira não tem compromisso. Isso, isso. Então, já tem o local agora, né? É só sistematizar, porque a gente foi criando novas rotinas. Então, nós estamos adaptando as rotinas para também ter esse dia, dessa vivência da constelação familiar. Nossa, é incrível, é incrível. Nossa, eu sinto falta. Que é uma terapia de campo muito abrangente também. Exato. De campo morfogenético. E é uma terapia fantástica. Como todas as que vocês têm. Sim, sim. Mas todos os dias eu faço a constelação com os bonequinhos, né? Assim, presencial e à distância. Então, a constelação, ela sempre continuou. Só não tivemos ela mais no formato lá do grupo. Das pessoas presentes, entendeu? É isso que eu sinto falta do calor humano ali. De ver você atuando, assim, que teve momentos na constelação que foram, assim, bem tensos, né? E a sua capacidade de manter o equilíbrio, eu fiquei assim, falei, nossa, enquanto você estava falando agora aqui sobre a terapia com a pessoa sensitiva, às vezes vem que nem incorporação. Entendeu? Que você tem que se desdobrar pra cá, pra lá, pra cá. Me veio a memória lá da constelação de que teve, como se diz, uma constelação que foi bem pesada, sabe? Foi bem, foi preciso de muita energia sua. Sim. De presença ali pra o negócio não desandar o caldo. Vamos colocar, se o pessoal entender em casa, né? Exato, exato. A sua postura, uma postura muito ali, ó, de equilíbrio, de manter. Você tá aqui, você tá olhando lá, você tá olhando lá, você tá olhando lá, você tá... Eu falei, gente, eu fico assim, nossa, eu não consegui nem ver ali, nem aqui. Nossa, o Geraldo fica ligado em tudo. Por isso é o destemor, por isso é a entrega, né? Então, quando eu estou em terapia, deixa de ser o próprio ego do Geraldo. Eu estou ali de uma forma terapêutica. Então, a minha própria consciência se expande e eu acesso, né, de uma forma muito interessante, outros níveis de consciências de percepção. Uma coisa incrível, Geraldo. Admiro muito você, Ana Cláudia. Nossa, e como eu sempre digo pra vocês, vou tornar a repetir, eu amo vocês e admiro muito o trabalho de vocês, que é um trabalho incrível. Porque eu nunca tinha visto uma coisa assim, uma pessoa pra lidar com tantas situações ao mesmo tempo e tá ali, ó, em equilíbrio e mantendo o equilíbrio e as pessoas ali, ó. Sim. E no DNA Connection é a mesma coisa. Por isso eu falei, né, que foram refinando, refinando. Então, como eu já tenho uma base, eu consigo multiplicar isso dentro da outra terapia. E é por isso que, muitas vezes, na terapia de DNA, eu estou em 4 ou 5 pontos distintos, trabalhando e modulando frequências diferentes uma da outra, mas da mesma pessoa. Da mesma pessoa, porque às vezes tá ali uma extensão, vários canais ali que você tem que abranger todos e manter o equilíbrio pra poder... Sim, é como a gente vê, né, na tecnologia aqui, né, na própria S.A.TV, a mesa de som, uma mesa de vídeo, né, tudo são canais. Então, eu tenho uma capacidade de modular esses canais sensoriais, que é da captação e do magnetismo e do eletromagnetismo. Que coisa incrível, gente. Muito lindo, Geraldo. Chegou o final do podcast. Mas já? Foi rapidinho, passou a passo assim, que a gente nem vê. Eu fiquei muito encantada com essa terapia, preciso passar lá no Instituto, lá, vou marcar um horário com a Ana Cláudia. Se estiverem mais tranquilos, que eu sei que vocês estão trabalhando muito, muito, muito. Sim, sim, graças a Deus. Uma hora eu vou passar lá, que eu quero falar com ela sobre o mapa do nascimento. E convide, ela já me falou que você já convidou, né? Vou convidar ela. Passa, pra ela vir. Pra mais pra frente. E... A hora que ela tiver... Hoje ela tava fazendo um curso, né? Então, ela não pôde vir. Sim. Vou ver com a agenda dela, pra gente marcar, porque eu quero entender isso daí. Sim, e ela fez o meu, né? Eu pedi, terapêuticamente, pra ela me fazer o meu mapa de nascimento. E é extraordinário também. Uma coisa incrível. Ele veio a trabalhar, me mostrar muito daquilo que eu já estava vivenciando, vendo, e me levou a um outro ponto ainda futuro. Me fez olhar também, né? Pra muitas questões fundamentais daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu virei a fazer, mas também daquilo que eu já fiz. Só veio a agregar, a melhorar. Concentra muito. Tanto é que os nossos trabalhos, nós temos concentrado, temos deixado de fazer algumas coisas pra concentrar mais em quatro ou cinco terapias, pra difundir ainda mais. Exato, porque eu também vi que vocês estão fazendo terapia com os pets. Vocês arrumaram dois gatinhos, que são filhinhos. Sim, sim, já estamos preparando. O gato, ele é um terapeuta. Realmente, terapeuta nato. E com eles trabalhando com vocês, é incrível. São muito lindinhos. Mas eu já atendo também petting. Você já atende, já? Já, com a terapia de DNA Connection. Sério? Porque nós falamos o quê? O pet, ele faz parte do ambiente. Eu já faço constelação, já me pediram constelação com animais. Que coisa isso? Sim, o animal, ele tá junto com nós. Ele faz parte da família. Por isso é natural a pronúncia de muitas pessoas. Ah, vem cá mamãe, vem com papai falando esse diálogo com o pet. Porque existe uma interação de campo. Exato, porque os cães, os animais em si, eles são por amor. O amor nosso faz muito bem pra gente. E pra saúde da gente são coisas assim, eles não vão te trair. E a natureza deles é uma natureza de lealdade. Exato. Um amor, 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 amor incrível. E quando a gente percebe que um pet está doente, não é ele que está doente. É um sistema que está doente. Que coisa incrível. E aí fica uma próxima entrevista. Tem muito assunto pra gente conversar aqui. Geraldo, muito obrigada por você ter vindo aqui. Deixo a minha gratidão de coração. Amo você, Ana, amo Ana Cláudia. Pena que ela não pôde vir. Mas não faltará oportunidades. Isso. Maio, Margarete, como mais eu lhe chamo, também quero agradecer a você. Agradecer a nossa audiência nesse momento presente. Aqueles que assistirão no futuro esse podcast, essa entrevista. Agradecer também a S.A. TV pelo brilhante trabalho, a difusão cada vez mais. Que alcance e alcance as pessoas com esta intenção de levar informações. Levar que existem possibilidades de melhorar as suas vidas, as suas existências. Então, minha eterna gratidão também a todos vocês. Agradecer também a todos vocês.